Em lixeira de cuntos, papéis afolumados, mexer. Em lixeira de insensatos, cadê um conto descontente? Versos diversificados, lançados por inconsequentes, romances não começados, manchados por ingredientes. Em terra de letrados, quem tem caneta e inspiração é desvairado. Livros não passam de aglomerados. In lixeira de insensatos, cadê um conto descontente? Amém.